Bom dia, boa tarde galera, bem-vindos ao canal Thiago Quatro Cilindros mais uma vez Demonstraçãozinha bem breve aqui de um Sentra SV 2014 O carro está à venda, tá? Vou fazer uma filmagem bem breve detalhada para vocês do veículo Caso alguém se interesse Vou estar postando na OLX em grupos de venda E vou deixar o link para vocês olharem o carro com mais detalhes, tá? Uma filmagem externa bem breve para vocês aqui O carro não tem sinistro, não tem leilão Foi periciado antes da compra É de um senhor de idade Faz três anos que está com ele Ele não rodou nem sete mil quilômetros com o carro Então é um carro de garagem, tá? Eu já faço uma filmagem da parte interna dele para vocês Os pneus estão de meia-vida para cima, tá? Rodam muito ainda E aí E aí E aí E aí E aí a parte interna do carro tá zerado, zerado, zerado sem detalhes, não tem rasgo em banco, não tem nada se tratando de um carro 2014 chavezinha presencial a parte interna do carro as portinhas fechando todas as filézinhas nada desencaixado já faço um vídeo do funcionamento do motor chave presencial e aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí galera A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Beleza? É que tem procedência e confiança não é golpe Tá bem galera? Então até a próxima Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau